E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes, deixa o like aqui e comente e se inscreva se você não for a esquerda. Bom, primeiro, hoje esse daqui é um vídeo diferente hoje esse daqui é um vídeo... Hoje é um vídeo diferente, provavelmente sempre é um vídeo diferente e hoje é vídeo de reação e disfarçamento. Bom, bora logo pro vídeo. Bom, número 1, como disfarçar quando você pesa na casa de um amigo? Vai, vai! Nossa, mano! Seu cachorro soltou um brabo agora. Mas você não tem cachorro? Ah, tá. 2. Como reagir quando seu cocô não desce na casa de um amigo? Na casa de um amigo, como se cocô... NUH! Bora, bora! O que za a。」 Por quê? E agora o que que eu faço? Não, não, tá ruim Eu vou Já sei É, mano Eu tenho uma péssima notícia pra se contar Tá na minha hora, mano Valeu, tchau Três Como disfarçar quando você cai na rua? Nossa, cara Foi muito bom Vai, com a mão só Boa, foi boa Boa, boa, boa Bora, bora Quatro Como reagir ao fora de uma mina? E aí, mina Oi Todos são brindes pra nós duas Ah, sai daqui Então gente, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o like E comenta aqui embaixo E se inscreva se você não for inscrito Esse daqui é o Gustavo, meu amiguinho Oi Isso, ó Se inscreve, senão você morre, meu irmão Vem cá Não, não Não Tchau Tchau Tchau